Começa agora mais um Giro de Política e vamos com as principais informações do dia. O projeto de lei que pretende estabelecer em Goiás a política estadual Preste Atenção de Acolhimento e Atendimento às Pessoas com Déficit de Atenção com Hiperatividade de TDAH foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado. A finalidade é assegurar tratamento integral e adequado a casos diagnosticados abrangendo todos os estágios da vida da pessoa com TDAH com o objetivo de promover acolhimento social, atendimento multidisciplinar na área da saúde e acompanhamento integral na área da educação. O projeto é de autoria do deputado Eduardo Prado. O Fórum Nacional de Governadores formalizou ontem requerimento de reunião com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a tensão entre os poderes. Mas quem vai trazer informações sobre esse assunto é o jornalista Felipe Cardoso. Olá Felipe, qual a sua análise em relação a essa reunião de ontem? Olá Raquel, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham no Hoje News. Pois é Raquel, o encontro ontem foi marcado pela presença de 24 governadores onde tiveram reuniões acerca do assunto que vem sendo tratado ao longo da semana a cisão e o clima tenso entre os poderes por parte, por iniciativas ou melhor dizendo do presidente Jair Bolsonaro. O encontro de ontem Raquel chamou a atenção a fala do governador de São Paulo, João Dória, que enfatizou aí o seu racha com o presidente. Isso ficou ainda mais claro, ainda mais nítido. Nós separamos alguns trechos das falas do governador onde ele colocou que Bolsonaro flerta com o autoritarismo. Abre aspas. Muitos de seus ministros endossam essa postura. Isso é uma afronta à Constituição e às instituições democráticas. O governador de São Paulo ainda acrescentou que neste momento a democracia brasileira está sob ameaça. O governador Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, também participou desse encontro de maneira remota. Ao falar sobre o assunto, ele enfatizou a necessidade de um diálogo com o presidente. O democrata se colocou aberto a esse diálogo e enfatizou que ele é importante para evitar que haja desentendimento acerca de assuntos importantes, como, por exemplo, o ICMS da gasolina, que foi pauta extensa na mídia na semana passada. Ao todo, são 27 governadores em todo o Brasil. Como eu coloquei, 24 participaram do evento, além do governador do Distrito Federal, ou seja, dois não participaram. São eles, os governadores Mauro Carlese, do PSL do Tocantins, e também o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Raquel. Certo, Felipe. Daqui a pouco te chamo para comentar sobre o encontro de Lula com o senador Tasso Gereissati e Cid Gomes. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei que torna crime o desvio de finalidade na atuação de serviços de inteligência. O texto insere dispositivos na lei de crimes de abuso de autoridade. O colegiado acolheu parecer em que o relator, deputado Vitor Hugo, PSL Goiás, realça que essas atividades no Brasil já seguem dispositivos constitucionais, legais e regulamentares. A proposta foi apresentada pelo deputado Carlos Zaratini, do PT São Paulo, e outros 37 parlamentares após a revelação de um relatório elaborado pelo Ministério da Justiça, no qual foram compiladas informações sobre quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas e opositores do governo Bolsonaro. Conforme a proposta, utilizar-se da atividade de inteligência, com finalidade distinta da preservação da soberania nacional ou defesa do Estado democrático de direito, mediante violação do direito à intimidade ou da livre expressão do pensamento, será crime sujeito à pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A Polícia Federal cumpre 14 mandados de busca e apreensão na Operação Daia, deflagrada hoje. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Goiás, Tocantins, São Paulo e Distrito Federal, para investigar a atuação de lobistas que favoreciam uma empresa operadora de portos secos no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Entre os alvos da operação está o diretor de Infraestrutura Ferroviária, Marcelo Almeida Pinheiro Chagas. De acordo com as investigações, desde que venceu a licitação da Receita Federal para explorar o Porto Seco de Anápolis, em Goiás, a empresa suspeita passou a ter problemas na fase de habilitação em relação ao terreno para a construção do Porto Seco. E mudando de assunto, adversários históricos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Tasso Gereissati se encontraram ontem em Fortaleza. Em outra reunião, Lula também se encontrou com o senador por Ceará, Cid Gomes. Felipe, quais as informações que você tem? Olá, Raquel. Novamente, trazemos informações sobre a peregrinação do ex-presidente Lula pelos estados do Nordeste. Como você colocou, dessa vez o encontro foi com o adversário histórico, Tasso Gereissati, do PSDB. E também, num segundo momento, Lula acabou se encontrando com Cid Gomes, do PDT, ambos representantes do estado do Ceará. Raquel, o que chama atenção é que o presidente colocou na mesa, com certeza, a sua intenção de apoio mútuo num eventual segundo turno entre Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Agora, evidentemente, esse apoio só poderia acontecer mesmo num segundo turno, porque tanto o Tasso já se coloca como um pré-candidato na disputa do ano que vem, disputa as prévias internas do PSDB e, em paralelo, o Cid, que é irmão do Ciro Gomes, também pode abarcar a sua candidatura do irmão nas disputas do ano que vem. O que acontece, Raquel? Essa reunião aconteceu primeiro, foi com o Tasso, no escritório político, e, em seguida, Lula se dirigiu à sede do Poder Executivo do Ceará, que é o Palácio da Abolição, onde ele se encontrou com o senador Cid Gomes. Estiveram também, Raquel, presentes no encontro o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, e a presidente nacional da sigla, Gleis Hoffmann. Certo, Felipe, obrigada pelas informações. E termina aqui mais uma edição do Giro de Política. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Até amanhã.